Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Pessoal, nessa aula nós vamos terminar a parte de Romantismo no Brasil Poesia, vamos ver a segunda e terceira gerações, tá? Coloquei tudo numa aula só porque não vai dar tempo da gente ver separadamente, já estamos chegando aí no final do ciclo, né? Final do ano. Então, nós vamos ver tudo nessa aula, terminar aí esse assunto, tá? Habilidades a identificarem manifestações culturais, individuais e ou coletivas, elementos estéticos, históricos e sociais do Romantismo Poesias. Então, nós vimos aqui essa parte na aula passada, as características gerais estão aqui, eu coloquei novamente essa mesma mapa pra gente terminar, olha, porque aqui está segunda e terceira geração, tá? Então, a segunda geração é também conhecida como ultraromântica ou bairroniana, por quê? Porque eles imitavam o Lorde Inglês, o poeta, Lorde Inglês, Lorde Byron era o nome dele, e era um escritor totalmente pessimista, né? Suas poesias falavam muito de pessimismo e os escritores brasileiros dessa época imitavam muito ele, então por isso que essa geração recebeu o nome de bairroniana. Ultraromântica porque era aquele exagero sentimental, né? As poesias todas exageradas, aquele exagero, aquele sofrimento, também conhecida como o mal do século, por quê? Por causa de todo esse pessimismo, falava-se muito em morte, e também a gente pode até considerar a tuberculose, que era a principal doença que eles morriam, morriam muitos jovens, por sinal, os escritores dessa época, morriam de tuberculose. E por que que eles morriam tanto dessa doença? Eles eram muitos boêmios, viviam em... Tinham muito uma vida noturna, né? Viviam em bordéis, e na época o saneamento básico não era tão eficaz como hoje. Então era fácil de adquirir essas doenças, e também não havia tratamento eficaz para essa doença. Então eles morriam por causa disso, por causa da boemia, adquiriam fácil essa doença e morriam-se logo. Então por isso que eles falavam muito da morte, porque eles também sabiam que a morte estaria num futuro bem próximo para eles, né? De acordo com a vida que eles levavam ali, tá? Então, olha, aqui são todas as características, depois eu volto na terceira, tá? Vamos ver então aqui, olha. Então a geração ultra-romântica, ou baironiana, como eu já disse para vocês, ultra-romântica porque era o exagero do romantismo, né? E baironiana porque imitava o Lord Byron, poeta inglês que tinha esse pessimismo aí em suas poesias, ok? Então o autor destaque dessa época é o Álvares de Azevedo. Vamos ver um pedacinho do poema dele, vocês já vão perceber essas características, olha. Adeus meus sonhos, Adeus meus sonhos, Eu planteio e morro, Não levo da existência uma saudade, E a tanta vida que meu peito enchia, Morreu na minha triste mocidade, Que resta, meu Deus, Morra comigo, A estrela de meus cândidos amores, Já que não levo no meu peito morto, Um punhado sequer de murchas flores. Então é bem pessimista, né? E sempre falando de morte, De morrer, De sonhos, Adeus os sonhos, Etc. Então olha, Ele nasceu em 1831, E morreu em 1852. Manuel Antônio Álvares de Azevedo, Nasceu em São Paulo, Era o segundo filho, De uma família classe média, E ele perdeu uma irmã, Aos três anos de idade, Aí restou apenas, A uma irmã, né? E ele fala muito dessa irmã, Em seus poemas, Ok? Aos 16 anos, Ele começou a escrever poesias, Aos 16 anos, Primeira produção literária dele, Morreu antes de completar 21 anos, Ele teve a tuberculose, Como eu falei pra vocês, E ele também teve um tombo, Sofreu um tombo de cavalo, E por causa desse tombo, Ele teve esse tumor na fossa ilíaca, Então os dois problemas acarretou aí, A morte dele, tá? Aqui embaixo vocês tem o poema, Se eu morresse amanhã, Pra depois vocês acompanharem aí, tá? E vocês vão ler pra responder as questões, Eu vou colocar de novo, Cid Moreira com esse poema, Bem curtinho, 2 minutos e 11, Pra gente depois voltar nas atividades, Tá bom? Considerado como parte da segunda geração romântica, O poeta paulistano Manuel Antônio Álvares de Azevedo, Faz parte do grupo de poetas, Que mergulhou em seu mundo interior, Ele foi considerado o mais importante, Nos ultraromânticos, Com a saúde debilitada, Ele adoece, E abandona a faculdade, Sofrendo com um tumor, E debilitado por uma tuberculose, Ele falece com apenas 20 anos, Essa sua poesia, Que apresento a seguir, Se eu morresse amanhã, Foi escrita alguns dias antes de sua morte, Unida em seu interno, Se eu morresse amanhã, Viria ao menos fechar meus olhos, Minha triste irmã, Minha mãe de saudades, Morreria se eu morresse amanhã, Quanta glória prescinta em meu futuro, Que aurora de porvir, Que amanhã, Eu pepera chorando, Essas coroas, Se eu morresse amanhã, Que sol, Que céu azul, Que doce na alba, A cor da natureza mais louçã, Não me batera tanto amor no peito, Se eu morresse amanhã, Mas, Essa dor da vida, Que devora a ânsia de glória, O doloroso afã, A dor no peito, E me descer ao menos, Se eu morresse amanhã, Então é isso, né gente, Vamos voltar lá, Vocês percebem o pessimismo aí, né, E tem uma curiosidade nesse, Poema do, Esse poema dele, Do Álvaro de Sérgio Evedo, Que foi lido, E foi escrito um pouco antes da sua morte, Né, Alguns dias antes, Olha, Poucos dias antes da sua morte, No dia do enterro, Do poeta, Foi lido pelo, Escritor Joaquim Manuel de Macedo, Esse poema, No enterro dele, Tá, Falando mais um pouquinho aí, Sobre, Essa geração, É, Que tem bastante o saudosismo também, Como característica, E um, Outro poeta também, É, Importante, É o Casimiro de Abreu, Apesar do destaque ser o Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Ele escreveu um poema, Que fala muito dessa característica, Da, Do saudosismo, Né, O poema chama, Meus oito anos, Que começa, Ah, Que saudade eu tenho, Da minha infância querida, É, É, É um poema bem, Meigo, Então ele era bem meigo, Casimiro de Abreu, Vai falar dos oito anos de idade, Da vida dele de quando criança, Então é o, Saudosismo, Que tem bastante aí, Nessa característica aí também, No, Nessa época, Nessa segunda geração, Né, Então depois que a gente viu o poema, Olha, Tem aqui as atividades, A primeira atividade, Na primeira estrofe, O eu lírico, Eu lírico é a voz do poema, Muitas vezes é o próprio poeta, Muitas vezes ele está representando, O sofrimento de alguém, Tem o problema de alguém, Né, Por isso é o lírico, É a voz que está falando na, Na poesia, Tá, Então, Olha, Ele tem uma expectativa negativa, Em relação à atitude das pessoas, No dia que ele morre, Copie o verso que confirma, Essa afirmativa, Qual é a atitude negativa, Que ele tem, Qual a expectativa, Que ele tem negativa, Em relação às pessoas, Quando ele morrer, Né, Só colocar aí, Tá, Volta lá no poema, Dá uma lida novamente, Para responder, Observe, Eu perdera chorando essas coroas, O eu lírico, Lembrando sempre que o eu lírico, É a voz do poema, Né, Lamenta a perda de coroas, O que que essas coroas, Que ele fala aqui, Né, Caso eu morro, Caso eu morra, Essas coroas, Na segunda estrofe, Para ele são, Quais das três opções, Aí encaixa, O que que ele está querendo dizer, Com essas coroas, Que ele vai perder, O que é, A três, No poema, Os elementos da natureza, Que representam vida, Em oposição ao desejo de morte, São, Então ele cita, Alguns elementos da natureza, Que está representando a vida, Ao mesmo tempo, Que ele deseja morrer, Qual dessas três aí, Que são esses elementos da natureza, E a morte, Aparece como solução, É o famoso escapismo, Né, É, Como solução, Para a angústia do eu lírico, Que verso da quarta estrofe, Conota essa ideia, Mostra essa ideia, Tá, Demonstra essa ideia, Qual o verso da quarta estrofe, Se eu morresse amanhã, É um poema que fala, Do pessimismo e da morte, Também outra característica, Forte aqui, Né, Como se chama, A geração romântica, Que abordou essa temática, Só colocar o nome da geração aqui, Ok? Aí agora, Nós vamos para a terceira geração, Que é a condoreira, Vamos rapidinho lá no mapa, Só para a gente ler aí, As características, Dessa terceira geração, Condoreira, Vai falar muito da crítica social, Já vai sair totalmente, Né, Do, Não vai se preocupar com o nacionalismo, Como a primeira geração, Indianismo, Né, Nem externar sentimentos, Como a segunda geração, Ele vai se preocupar mais com o social, Olha, Crítica social, Liberdade, Objetividade, Abolição da escravidão, Então ele vai estar voltado mais para o, As causas humanitárias, Né, Denunciando aí as, As irregularidades, A sociedade hipócrita, Escravocrata dessa época, Né, Ele é considerado o poeta dos escravos, O Castro Alves, O autor destaque dessa obra, Tá? Além de, Denunciar os, Os problemas sociais, Né, Fazer a crítica social, Tem também o amor erótico, Nessa geração, Tá? A mulher dessa época, Não é, Não é mais considerada um anjo, Como na, Segunda geração, Né, Que ele fala que a mulher é intocável, A mulher é como um anjo, Aqui, Não, Aqui já fala do amor erótico, Do amor carnal, Ele já vai tocar essa mulher, Nas poesias, Inclusive o Alves, Desculpem, O Castro Alves, Ele escreve poesias, Desse tipo, Além de escrever muito sobre a escravidão, Né, Sobre as críticas sociais, Ele faz poesia também, Erótica, Tá? Então, Vamos lá pra baixo, Ver um pouquinho mais sobre ele, Então, Aqui está, Olha, A terceira geração condoreira, Por que esse nome condoreiro? Olha, Por ter o símbolo do condor, Aquela ave que voou muito alto, Né, Assim como o condor, Os escritores dessa geração, Através da arte literária, Alçaram voos em busca da liberdade, Olha, Denunciando injustiças, Fazendo suas reivindicações sociais, Como eu já disse pra vocês, O autor destaque ao Castro Alves, O poeta dos escravos, Né, E olha, Como é essa época aqui, Era a época da escravidão, Então, Essa temática está ligada Às questões sociais e políticas, Tais como A evolução da escravatura, Que era o principal problema dessa época, Né, E o pensamento republicano, Então, Ele nasceu em 1844, Morreu em 1871, Antônio Frederico de Castro Alves, Aqui estão os dados, Que o Cid Moreira já falou, Né, Aqui, Depois que vocês quiserem ler com calma, Está tudo aqui, Olha, Ele ganhou o cognome de poeta dos escravos, Porque ele foi um dos que mais se preocupou, Aí, Com esse tema, Esse caráter social da escravidão, Escreveu bastante poesias, E o mais importante foi O navio negreiro, Tá, O estilo condoreiro dele, Né, A poesia abolicionista, Vocabulário amplo, Rico em figuras de linguagem, Etc, Então, A temática amorosa é tratada de forma, Como eu já disse para vocês, Sensual e erótica, Antes da gente ver a parte do poema, Rapidamente, Eu vou mostrar para vocês, Olha, Uma parte interior do navio negreiro, Para vocês verem como era terrível a situação desses negros que vinham para o Brasil, Muita gente, Espaço muito pequeno, né, Muitos sofrimentos, Então ele denuncia esse tipo de coisa, E esse poema dele é muito importante, E, Porque ele, Ele é longo, Um poema bem longo, Mas trata a realidade, Né, Ele expressa a realidade, Ele se preocupa com o sofrimento desses negros, Né, Olha, Retrato, O poema relata o sofrimento dos negros, E as péssimas condições que eram submetidos, Quando transportados da África para o Brasil, Aqui, Olha, Tem só um pedaço, Se vocês quiserem depois dar uma procurada, Aí é bem legal a gente conhecer, né, É só a parte 5, Olha, Ele, Vou ler com vocês rapidamente, Para não ficar muito longo, Pois vocês quiserem ler a outra parte, Procurem aí na internet, É só colocar na Vila Negreira, Que vai aparecer aí, Senhor Deus dos desgraçados, Dizem-me vós, Senhor Deus, Se é loucura, Se é verdade, Tanto horror perante os céus, Ó mar, Por que não apagas, Com a esponja de tuas vagas, De teu manto, Esse borrão, Astros, Noites, Tempestades, Rolai das imensidades, Barrei os mares, Tufão, Quem são esses desgraçados, Que não encontram em vós, Mais que rir, Calmo, Da turba, Que excita, Fúria do algoz, Quem são, Se a estrela se cala, Se a vaga pressa resvala, Como um cúmplice fugaz, Perante a noite confusa, Diz, Ó tu, Severa musa, Musa de berra e maldá, São os filhos do deserto, Onde a terra expôs a luz, Onde vive em campo aberto, A tribo dos homens nus, São os guerreiros ousados, Com os tigres mosqueados, Combatem na solidão, Ontem simples, Fortes, Bravos, Hoje míseros, Escravos, Sem luz, Sem ar, Sem razão, São mulheres desgraçadas, Como a garo foi também, Que sedentas ao quebradas, De longe, Bem longe vem, Trazendo com tíbios passos, Filhos e algemas, Nos braços, Na alma, Lágrimas e fel, Como a gar sofrendo tanto, Que nem o leite de pranto, Tem que dar para Ismael, Então essa parte aqui está falando da Bíblia, A gar era a escrava de Abraão, Que após a sua dona ter o filho, Da promessa do Isaac, Então ela expulsa a gar, Que foi usada para ter esse filho, Ismael, Porque ela achava que ela não podia ter filho, Então ela deu a sua escrava para seu marido, Para ter um filho com ele, Mas quando nasceu o filho dela, Ela dispensou ela e o filho, Mandou que fosse embora, Então é isso que ele está falando aí, É uma escrava que está na Bíblia, Essa agar, tá? Vocês devem conhecer a história, Acredito que alguns de vocês conheçam, Bom, eu li bem rapidamente, Para não ficar longo, Aqui, olha, Vocês vão então para as questões, Sobre o navio negreiro, Agora que você leu o canto 5, Do navio negreiro, Explique o título do poema, Por que ele tem esse título, Do navio negreiro, Vai falar sobre o quê, tá? Nesse canto, Que sentimentos o eu lírico expressa, A gente percebe ali a revolta dele, Então é por esse caminho aí, O sentimento dele é esse daí, É por esse caminho da revolta, Ele é revoltado com a situação, Registre no caderno, Se você tirou o xerox, Pode ser aqui mesmo, As alternativas que estão de acordo, Com aquilo que o eu lírico expressa, Lembrando sempre, Que o eu lírico é a voz do poema, Aqui, A gente fala que é o poeta, Ele está representando a dor dos escravos, Então por isso o eu lírico, Porque nem sempre a voz que fala no poema, Não está expressando os sentimentos do poeta, Aqui ele está falando dos escravos, Representando a dor deles, Então olha, As alternativas, Significa que não é uma só, Mais que uma, Olha a evocação de Deus, E de elementos da natureza, Para se posicionar diante do horror, Ele fala, Evoca Deus, Expressão de indignação e perplexidade, Reforçada pelo uso de frases exclamativas, Interrogativas, Ele usa isso, Paralelo entre a liberdade e a escravidão, Por meio da oposição, Ele faz essa comparação da liberdade e a escravidão, África ontem e colônia hoje, Critica a submissão dos africanos escravizados, Ele critica, Eu acho que os africanos são submissos, Por isso que estão nessa situação, Crítica, Evocação de figuras mitológicas ou bíblicas, Só colocar aí, É só uma dica, A maioria, Tá gente, Dessas alternativas aí, Só ver quais ou qual não é, E coloquem aí, Tá bom? Então olha, Tem uma curiosidade aqui sobre o navio também, Tragédia no mar é o exemplo mais vibrante da poesia condoreira, Escrita em abril de 1868, Esse poemeto épico refere-se a uma situação anterior a 1850, Ano em que o tráfico negreiro foi proibido, O poema tornou-se mais forte grito de indignação Utilizado pela campanha abolicionista, Amiga do Amaral, Tem até uma peça de teatro sobre isso, Então gente, Aqui só revisando esse tema, O romantismo, Então vocês vão pegar desde lá do começo, Pra responder essas questões, Qual o período literário que durou o romantismo? Só colocar as datas aqui, Cite as características do romantismo, O período romântico dedicado à poesia, Dividido em três momentos, Quais são esses três momentos, Três temas, Quais são esses três temas da poesia romântica no Brasil, Cada momento teve seu autor destaque, Quais foram eles, Só citar aí os autores destaques desses momentos, Então é isso pessoal, Terminamos a aula por aqui, Depois dessa aula teremos só mais uma aula, Que vai ser só uma atividade avaliativa, Tá bom? Então terminamos o romantismo aí, Lembrando só dar uma revisada, Que a primeira geração, Olha, ela falava do que? Nacionalismo do índio, Da natureza, Já a segunda geração vai falar de sentimentos, E a terceira vai falar da crítica social, Resumidamente é isso aí, Tá bom? Então façam as atividades, Como eu disse pra vocês, Estamos quase na reta final, Acho que teremos só mais uma atividade, Porque quando eu voltar a postar, Já será quase dezembro, Tá bom? Então não deixe pra última hora, Pra não ficar apertada aí no final, Ok pessoal? Ótimos estudos pra vocês, Boa semana, Fiquem com Deus, Tchau!